Olá meus amores bora para mais um vídeo aula que essas traminhas linda de bonita tramas de pérola craquelada linda e fácil de fazer gente e que é muito boazinha de vender tá ela vende bastante olha já tem várias no meu canal vários modelinho vários jeitinho de fazer tá bom olha vocês podem estar fazendo várias cores aqui por exemplo serve para chinelo amarelo o chinelo branco chinelo vermelho chinelo branco chinelo azul né chinelo branco e um chinelo lilás ou branco tá bom sempre tô trazendo assim várias opções para vocês espero que vocês gostem que deixe bastante like comentário gente porque isso vai estar ajudando no crescimento do canal tá bom e também vendo todas essas tramas prontinha linda de bonita para vocês e os materiais vocês encontra com o meu fornecedor ateliê pérola rosa vou estar deixando o link na descrição do vídeo e o link do grupo de venda também vou estar deixando na descrição desse vídeo para você está entrando e fazendo o pedido de vocês tá bom e os materiais vou estar deixando também na descrição do vídeo ó eu vou fazer essa daqui então aqui eu usei a pérola 8 branca pérola 8 lilás pérola 10 lilás aqui eu usei uma pérola vinho que ficou muito bonita de número 10 tá bom esse aqui é craquelada 10 para o miolo eu usei 10 tá bom gente e espero que vocês gostem a para fazer essa lindeza eu usei o agulha 09 o nalho 035 que eu já coloquei aqui ó aqui ó também vamos precisar de um alicate de apertar e um alicate de corte tá bom e bora começar Oi gente ó para começar tirei aproximadamente 2 metros de nalho tá coloquei na minha agulha e aqui coloquei aqui ó quatro pérolas de número 8 e vamos amarrar o primeiro nozinho e é uma trama que qualquer iniciante pode fazer ó agora mais um e dois e agora fazer mais dois nozinho aqui e dá aquela puxada bem legal ó ó e se escorregar dá uma puxadinha com alicate ficar um pouco mais seguro bom então agora vou passar com a minha agulha aqui dentro e vou puxar a minha linha para esconder esse nó aqui pronto escondi nozinho aqui dentro bom então ficou essa parte aqui eu fiquei sobrando ó ó e vamos pegar aqui bem no cantinho eu descartei eu puxei meu nalho dá mais um passo aqui a frente ó eu peguei mais três pérolas e o nalho está saindo aqui em cima ó vem aqui ó eu vou puxar e sair aqui em cima eu seguro aqui ó vou passar por dentro de todas as pérolas novamente eu vou passar por dentro de todas as pérolas e a minha linha está saindo lá em cima eu venho aqui ó e segura assim gente quer poder a sua tramação e a minha linha está saindo lá em cima eu venho aqui ó eu vou passar por dentro de todas as pérolas e a minha linha ficar bem firme eu venho aqui ó e puxo eu vou sair lá em cima aí ó tá aqui seguro e vou passar por dentro de todas as pérolas eu tô aqui vou subir e vou fazer isso até completar seis cabecinha de mic contando as bolinha aqui do meio ó um dois três quatro são seis tá bom então ó completou as seis ó um dois três quatro cinco e seis bom então agora eu vou colocar uma branca deixa eu ver se não tá não pode ter nenhuma falinha gente ó que a gente vem com falha eu vou colocar uma lilás e uma branca ó desse jeito seguro aqui ó e venho nesse sentido ó desse jeito ó agora viro aqui vou passar novamente ó minha linha tá aqui ó passar novamente por dentro de todas as pérolas eu vou puxar ó e aí ó vou subir nessas duas aqui vou puxar e agora eu vou colocar na minha agulha ó e uma lilás e a outra craquelada e uma lilás ó desse jeito ó e venho nesse sentido e vou puxar e ó e agora eu passei todas as pérolas e vou puxar e vou puxar e vou puxar e pronto gente ó saí aqui ó vou segurar a minha linha vou passar aqui em cima ó e vou puxar e colocar mais cinco pérolas pérolas craqueladas ó ó eu já coloquei as cinco pérolas tá certo minha linha tá saindo aqui em cima ó eu seguro ó vou passar com a minha agulha aqui ó e vou puxar pronto ó saí aqui tá vendo agora eu posso fazer isso aqui ó seguro vou passar com a minha agulha por todas as pérolas ó opa tem que acertar o buraquinho da bichinha aqui ó e vou puxar pronto gente ó saí aqui ó agora eu vou pegar uma pérola vinho gente essa pérola é uma vinho ó muito linda pra fazer o miolo se você quiser pode colocar nela toda tá em vez de colocar branca eu quis colocar branca né você pode colocar também a toda roxa ou também toda branca tá bom ó tá assim você vem pra cá puxa gente ó sempre segura quando for fazer isso né puxar ó aí agora vem pra cá ó que é pra cruzar a linha aqui ó passa aqui dentro puxa puxa puxei ó agora venho pra cá pra linha ficar cruzada aqui dentro ó sempre segura assim gente ó pronto puxei minha linha até o final agora viro assim ó seguro minha linha sempre pra não afogar minhas pérola vou sair aqui ó e puxo agora eu coloquei uma 8 uma 10 e uma 8 essa é a 10 colorida craquelada gente ó tá saindo minha linha aqui em cima ó bem nesse sentido pronto saí aqui em cima ó seguro minha linha ó aí vou passar por dentro de todas as pérolas aí eu vou continuar ó passando ó vou subir aqui ó nessa daqui gente eu soltei a linha aí fica complicado ela bagunça tudo ó e passo aqui ó tá vendo e vou puxar pronto ó ficou assim ó bem firme aqui tá vendo coloquei mais 5 pérolas venho nesse sentido e puxo pronto ó desse jeito ó puxei tá saindo aqui dessa pérola aqui ó aí vou segurar quando ela não vai começar ela ficar bem firme vou passar ó dentro de todas as pérolas você vem costurando assim aí sai aqui ó nessa da base puxa e ó pego uma pérola 10 vou puxar até o final da minha linha ó venho nesse sentido ó passo aqui pronto ó passei aqui aí ó desse jeito segura bem firme puxa pra cá ó tô ensinando bem devagar gente porque os iniciantes ficam pedindo os iniciantes tem bastante dificuldade ó aí puxo pra cá a linha cruz aqui ó na craquelada e vou puxar a minha linha sempre que você for fazer o segredo pra ela ficar firme gente é tá sempre segurando a linha ó minha linha saiu aqui ó tá vendo nessa 10 aqui então vou continuar segurando ó dá uma voltinha aqui no dedo seguro vou passar agora nessas duas pérola aqui vou puxar ó desse jeito aí agora vou colocar uma lilás de número 8 a 10 e mais a lilás minha linha está saindo lá em cima eu venho nesse sentido ó e vou puxar pronto assim ó desse jeito aqui eu já tô fazendo a viradinha dela então eu seguro aqui ó pra ela ficar firme ó tá assim mas tá firme porque eu tô segurando a minha linha passo em todas as pérolas vou puxar saí aqui ó continuo segurando minha linha vou passar nessas duas pérolas sempre passar duas vezes pra ela ficar bem segura agora eu coloquei mais cinco pérolas ó venho nesse sentido vou puxar ó desse jeito seguro minha linha bem segura vou passar por dentro de todas as pérolas gente essa traminha você pode fazer costurando essa daqui tá você pode fazer costurando também pode fazer um chinelo com um fio de seda 1mm pronto puxa até o final ó ela já fica bem firme agora uma pérola 10 vamos ver se ela tá quando é feito ó puxa até o final da linha e traz ela pra cá ó sempre ajustando a linha ó segura lá embaixo no dedo e vai passar aqui ó puxo ó bem firme e traz pra cá passo desse jeito ó aí trago pro lado de cá opa deixa eu segurar assim ó trago pra cá venho aqui ó nessa pérola vou puxar agora passo aqui ó nessas três pérolas ó vou puxar minha linha até o final agora a linha já tá menor pronto ó desse jeito ela fica bem firmezinha tá vendo gente ó agora eu vou pegar três pérolas lilás ó opa essa tem um defeitozinho aqui gente dois e três ó venho nesse sentido porque minha tá saindo lá em cima ó nesse sentido assim ó as vezes menina tem dificuldade com a combinação de cores gente ó pronto ó desse jeito ó sempre ajustando seguindo pra ela ficar firme agora eu pego mais três pérolas venho nesse sentido ó agora é isso até o final ó tá certo seguro ó passo por dentro de todas as pérolas ó seguro minha linha passo nessas duas e agora gente é até o final só desse jeito aí ó peguei mais três pérolas agora só a branca opa deixa eu tirar aqui gente pronto eu tirei o alicate que queria vir junto ó desse jeito ó saindo aqui em cima sempre ajustando ó e continua até o final você vai colocando agora só três pérolinhas de número oito até completar opa essa sequência aqui ó de um dois três quatro cinco e seis branquinhas assim ó eu não conto aqui de fora depende muito de como eu conto aqui de fora são seis tá bom vou adiantar e volto com vocês então gente ó adiantei ó temos seis cabecinhas de mique aqui branquinho tá agora vamos amarrar essa é só uma das coisas mais importantes ó eu tirei aproximadamente dois metros de linha ó fazendo nozinho tá entrou aqui dentro tem que puxar com cuidado porque o meu dedo está cortado gente aí eu fiz um nozinho já passei esse nozinho não pode ficar aquele nó feio aparecendo gente nas tramas ó sempre entra aqui de dentro certo essa é uma parte que temos que tomar muito cuidado pra não ficar feio como eu tava falando não gosto de cortar de ficar emendando linha só se for muito necessário mesmo já tirou a quantidade boa tá pra não emendar opa e olha aqui o que sobrou ainda até mesmo porque a trama fica bem mais bem mais segura aí eu saí caminhando ó pode ter certeza que sua trama não vai arrebentar gente ó agora aqui vou fazer duas ó faço com muito cuidado que meu dedinho tá cortado aí a linha entra dentro fica nada legal ó aí você vem aqui ó vira assim ó pra cortar bem no cantinho ó pronto a traminha tá perfeita eu espero que vocês gostem deixe bastante like comentário tá bom ó que linda e que vocês façam e linda bastante traminha beijinhos e até o próximo vídeo tchau